Música Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tchenerdi Vim trazer para vocês mais um unboxing nostálgico Quando eu faço os vídeos nessa salinha aqui É porque é coisa do passado Que lembra muito a época de ouro dos games Super Nintendo, Mega Drive Então eu vou fazer um unboxing aqui para vocês De uma encomenda muito bacana De uma compra que eu fiz Eu comprei aí com Regiane A Oliveira Veio lá de Minas Gerais Então vamos fazer esse unboxing junto aqui Lembrando sempre, dote like Muito importante aqui para o canal Sempre eu peço para vocês aí Dá aquele likezaço, porque é de graça galera Ajuda muito o canal Então quando você estiver assistindo os vídeos aqui do canal Não esqueça de deixar o Tchelike Que é muito importante Se você gostou do canal, se inscreva e ativa o sininho Então vamos lá para o unboxing É um item muito legal Eu sempre fico atrás desse tipo de item Mas não é fácil de achar Porque como é coisas assim antigas Então fica bem difícil Lógico que esse item aqui Ele não é antigo Ele é feito recentemente Mas ele é ligado a esse game que você está vendo aqui Sunset Riders É muito legal Vou tirar aqui então Eu vou mostrar para vocês aí Muito legal Muito top Certo Deixa eu tirar o plástico Estou trazendo para vocês aí Algumas gameplays do game Do Sunset Riders É um jogo que é muito legal Ele marcou muito a época Eu conheci pela primeira vez no fliperama Aqui da minha cidade Eu era bem pequeno Bem piazote Como a gente diz É por aqui E depois eu fui jogar no Super Nintendo E é um game muito bacana Tem também a versão para Mega Mas a versão para Mega Ela é bem diferente Da versão do fliperama O Super Nintendo Ele pegou praticamente quase toda a essência Do arcade Mudou algumas coisas Devido a limitação Do hardware Do console da época Mas ficou bem parecido Com a versão arcade Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui Para quem quiser entrar em contato com ele E adquirir o produto Aqui Glycon Freitas Arts Figuras personalizadas Action Figures Funk Pop Personagens Tudo feito a mão Aqui então para vocês Vou mostrar o contato aí Beleza Obrigado pela compra Conheça meu canal no Youtube Tem o canal dele também Arte Retro Gamer O canal dele é bacana Porque ele mostra um pouco ali Do jogo Ele conta a história do jogo E no final de cada vídeo Ele mostra a arte que ele faz O bonequinho lá Que ele faz a mão E pinta a mão também Muito legal Então eu recomendo Vocês aí A visitar o trabalho dele no Youtube Arte Retro Gamer Certo? E vou mostrar para vocês aqui O contato dele novamente Tem o Whatsapp Ali tem o Instagram Então quem quiser aí figuras Action Figures De games É só pedir para ele Está aqui o contato Beleza Então Bacana Vamos lá então O meu gato aqui Está mexericando por tudo Isso que ele não enxerga Então Imagina O nome do meu gato é Pia Vamos lá Ah só achei muito legal o boneco Muito legal Só esperar um pouquinho aí Eu vou montar aqui com vocês Pia não me xerique aí Pia vai sossegar Então está aqui Olha só que legal Que massa né O Cormano É do jogo Sunset Riders Muito legal Tem a base aqui Que ele fez também Tudo feito a mão né Muito bacana Vou mostrar para vocês novamente Olha Ele perto O Cormano Com as duas escopetas dele né Deixa eu mostrar aqui um pouquinho longe para vocês Olha só Muito da hora Enquanto isso O meu Pia está detonando aqui com os papéis né Que veio embalado aqui o Cormano Olha só galera Muito legal Ele está de parabéns aí pelo trabalho dele né Gostei muito Achei muito bacana Esse boneco aqui ele tem Junto com a base né Vou mostrar a base aqui para vocês Olha que legal Eu fiz até um cenáriozinho pequenininho né Dá 17 centímetros né Deixa eu ver se eu consigo Posicionar aqui Aqui Deixa eu levar mais de perto Olha só que bacana Né Aqui para vocês Deixa eu tentar girar Muito legal Achei um trabalho bem feito Sabe Bem bacana mesmo Eu sempre fico atrás né Desses bonecos aqui Que representam né Os jogos Os jogos antigos Os jogos retrô né Então eu achei muito legal Não é fácil de achar Mas agora vocês tem o contato dele né Eu vou mostrar para vocês novamente O contato Aqui ó E E daí vocês Quando vocês quiserem Vocês entrem em contato com ele E visitem também o canal Opa Quase E visitem também o canal dele no Youtube né Que é muito bacana O trabalho dele lá Ele mostra bem né Os bonecos que ele faz Então é isso aí galera Deixa eu tirar ele da base Para não ter risco de cair né Ele parece que é feito Como se fosse assim Um material Tipo uma massinha Um gesso Algo assim né Olha só Eu gostei bastante Achei bem legal Cormano Eu acho que a maioria da galera aí Curte esse personagem né Como favorito aí do jogo né O Cormano Porque é fácil Jogar com ele Porque ele tem As duas escopetas né Então O tiro dele Sai bem espalhado E bastante Pega bastante área né Para acertar os inimigos Tá aí para vocês então O Cormano Do Sunset Riders Muito legal Curti aí Tá de parabéns Pelo trabalho Vou deixar aqui Na balizinha Deixa eu ver Se eu puxo mais Para o lado aqui Então tá aí galera Eu vou mostrar para vocês O contato dele novamente Tá aqui ó Tá bem perto Certo Então é isso aí Esse foi um unboxing Né Da nostalgia Aqui para vocês né Com o boneco aqui O action figure né Do Cormano Do Sunset Riders Né Um jogo nostálgico E agora também Um action figure Aqui para a minha sala né Para ficar mais bonita Show de bola Eu gostei bastante Um trabalho muito bom Parabéns então Ao Gai Com Freitas aí Que faz essas artes né Ele faz figuras Personalizadas aí É só pedir Tem o contato dele aqui O contato tá aqui ó Na tela para vocês E é isso aí É isso aí Visita o canal dele No Youtube né Arte Retro Gamer É bem fácil de achar Arte Retro Gamer Certo Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido Esse unboxing Não esquece Não esquece De deixar o like aí E parabéns Para o Gley Com Freitas Certo Gostei bastante aí Do boneco Então até a próxima Fui 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 Obrigado.